Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis, hoje nós estamos em Pindamonhangaba, no bairro residencial e comercial Araguaia. Gente, esse bairro aqui é um bairro mais ou menos novo, vocês podem olhar que tem vários terrenos aqui, mas são ruas asfaltadas, um lugar excelente. E eu vou apresentar para vocês esse terreno aqui, olha, tá vendo? É um terreno escriturado, registrado, matrícula, ele tem 200 metros quadrados. Excelente terreno plano, hein, gente? Olha só que bonito. Eu diria que é um terreno filé mignon, porque ele é planinho mesmo, bem bonito. Vários imóveis sendo construídos aqui, tá certo? E com certeza, logo logo, esse bairro vai estar totalmente urbanizado e os valores dos terrenos estarão mais altos. Então o momento da compra seria agora, né? Enquanto estão construindo os imóveis. Olha aqui, olha. O limite dele, ele vem até o limite deste muro aqui do fundo que eu vou chegar com vocês, para vocês terem uma ideia do tamanho do terreno, né? É uma boa área, ele vem até aqui, gente, olha. Tá vendo? O limite dele é esse aqui, ó, deste muro, e ele vai lá na frente. Olha só. Tá vendo? É um bom terreno, viu? Sem dúvida, é um bom terreno. Plano, muito bom. O solo aqui é firme, tá certo? Então esse aqui é o terreno, 200 metros quadrados. Um excelente terreno, numa localização muito boa, aqui está pertinho da rodoviária nova, né, de Moreira César. Aqui está pertinho do centro comercial de Moreira César. E do centro de Moreira, como eu estou falando, de carro, você não vai gastar nem dois minutos. De tão perto que é. Tá bom? Então, o valor desse terreno aqui, gente, está por 90 mil reais, 90 mil reais, é um terreno escriturado, registrado, tem matrícula, está ok, só para você comprar e construir. Vejam que as pessoas estão construindo aqui do lado, olha. Olha aqui, ó. E como eu falei para vocês, logo, logo, essa região aqui, ela vai estar urbanizada e com certeza o valor desses terrenos estarão mais altos. Então, liga para mim, eu trago você aqui, a gente conversa, eu quero fechar negócio com você, tá bom? Para você fazer uma casa bonita aqui, para você e a sua família, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? E eu aguardo a sua ligação. A todos, um forte abraço. Obrigado.